Oi gente, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as últimas cumprinhas de decor de Natal, isso mesmo! Eu não resisti passando em algumas lojas, os vlogs eu acho que vocês já viram e iram ver aí posteriormente, então eu consegui garimpar algumas coisinhas, mesmo estando assim bem em cima do dia 25, mas decor de Natal sempre a gente pode conservar, guardar para o próximo ano. Eu gostei muito dessa almofada, gente, eu fiquei em love com ela e custou tão barato, apenas 3 euros o pacote com duas unidades e eu guardei essa daqui para minha mãe porque a minha já está lá na minha sala e eu achei muito meiga, gente, com corações, árvores feitas assim de lasquinhas de madeira, os presentinhos ali, eu amei demais! E para tudo, logo no início do vídeo, que eu acho que é o momento para tudo, com esse kit de espátulas da Bialete, são esses bonequinhos bem fofinhos, são biscoitinhos e eu ganhei de presente, meu marido me deu, e eles estavam aqui, olha, por 10 euros, acho que está dando para vocês verem aqui, aqui 10 euros. E aí ele esteve na loja Progress, é uma loja, tipo de material de construção que tem aqui, coisas para casa também, utilidades para o lar, digamos assim, ele comprou essa garrafinha para ele, que ele ama, para colocar vinho na mesa e aqui ela tem escrito home, fantasy e outra coisa ali que eu não consegui identificar. Eu não queria que ele comprasse mais garrafas, até porque aqui já tem várias garrafas, mas enfim, ele gostou e o preço foi bem irrisório, tipo 1,90 euros. Então, de certa forma, valeu a pena. No mesmo local de eu comprei a almofada, que eu já mostrei para vocês, olha só, gente, que amor, uma espéciezinha, assim, um enfeite, né, de Natal, muito gracioso, bem rústico, como eu gosto, é uma rena, uma pinha, é um galhinho seco, uma árvore de Natal, vem nesse aramado aqui, eu super amei. Passando aqui, gente, eu queria muito ter comprado no início aqui de Dezembro um calendário do advento, que é que a gente vai abrindo, olha, tem aqui o número 1, aí você procura o 2 e vai abrindo aí nessa espera até o dia 25, só que eu não achei ele antes para comprar e encontrei aqui ontem e estava na promoção já, ele é da Kinder, é um livrinho, ele fica assim, olha, bem decorativo mesmo, ele está na minha sala, eu ainda não abri, isso, estou super atrasada, tenho que abrir vários no mesmo dia, que eu quero ver se eu compartilho a abertura aqui, ele forma assim, olha, um livrinho, tem até o marcador aqui de página, que graça, e eu quero ver se eu abro em conjunto com o Valentino e compartilho com vocês, e aqui tem uma frase bem bonita, ou seja, um dia depois do outro, a gente vai descobrindo como é doce a espera do Natal e eu amei demais, não sei se eu falei o preço, eu estava na promoção por R$ 4,90 e eu comprei no Mercado Líder. Agora, outra coisa para tudo, gente, olha que amor, foi assim já um presentinho de Natal, quem me acompanha no Instagram já viu, a foto está lá, que é lisboa.govana, Giovana com i2n, então não deixem de lá, dá uma conferida, que eu estou sempre postando coisas fofinhas da minha casa ou do meu dia a dia, foi uma querida amiga, sabe aquelas amigas que quando vão te dar um presente, te conhece de verdade e daquele presente que você ama, é essa minha amiga. E olha só que graça, é um porta-bolo de três andares, eu já tenho outros aqui, mas eu não tinha vermelho de poar, gente, eu amo poar, e eu posso usar não só agora, no período de Natal, como posteriormente. E vejam que gracinha, eu dei uma passadinha na Bialet, eu comprei aqui, gente, só que isso aqui já não é para mim, é presente para uma querida amiga, vem um cortador, que é desse biscoitinho, é uma espátula, olha o valor, 5 euros, eu achei muito legal, e eu vou dar para a minha amiga, vou colocar, claro, um panetonezinho ou uma caixinha de chocolate ao lado para complementar aqui o presente, e ela gosta muito de cozinhar, e ela está com o netinho agora, então com certeza vai ser um presentinho muito útil, sem contar que ela reformou a cozinha, e é toda assim em detalhes vermelhos. Para uma outra amiga, gente, eu comprei esse kit de latinhas, porque a gente não pode sair por aí comprando tudo que vê, né? Como meu marido já tinha me dado de presente, foi no mesmo dia, por sinal, esse kit de espátulas, e eu já tenho várias latinhas, eu comprei esse conjunto de latinhas, e ela estava por 10 euros, não era valor de promoção não, valor mesmo da Bielete, e eu tenho certeza que a minha amiga vai amar, que latinha é sempre útil para guardar uma farinha, um biscoito, um café, enfim, o que ela quiser, e não é somente decorativo para o Natal, ela pode usar sempre. Bom, gente, era só para compartilhar com vocês as minhas comprinhas, últimas comprinhas de decor de Natal, e esses dois presentes, e o presente que eu ganhei. E para finalizar, olha só, gente, que doce, que meigo, que amor! Eu comprei, vocês já viram aí, por sinal, o vlog, foi da loja Arte Casa, e eu comprei por 7 euros, ou foi 7,90 euros, esse boneco de neve aramado, quer dizer, de ferro branquinho, e aqui eu posso colocar um verdinho, um pinheirinho, uma plantinha natural, ou simplesmente um pisca-pisca, ou uma vela em LED, enfim, o que eu quiser, tem esse vasinho aqui opcional. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, seja muito bem-vindo, te convido aí a se inscrever, se você gostou do vídeo, olha, não esqueça de deixar aí o seu joinha, grande beijo e fiquem com Deus!